Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim deste Insta aqui e essa é a Bibi! Eu sou a Bibi! Oiê! Que é óbvio que vocês já conhecem, estamos aqui no QG da Bibi porque hoje... Hoje vai ter treta, ok? Pode ser que tenha! Pode ser que tenha! Porque assim, vou explicar pra vocês antes de mais nada. Vocês sabem que eu passei 15 dias em Dubai e o Joãozinho foi pra Colômbia exatamente um dia antes de eu voltar. Tão nojentos, né? Aí a gente ficou nesse bololô, nesse rolê tipo mano, a gente só se desencontra, isso tá acontecendo? Tem tempo! Quando a gente voltou de Orlando, ele foi lá pra Goiás, quando ele voltou eu viajei foi tipo assim, a gente se viu três dias basicamente. E aí, ele tava tipo, mano, eu não acredito e tal e tal, enfim. E ele foi com a Lê, minha assessora. Então, a Lê me informou que ele queria fazer uma surpresa. Não é mais surpresa! Só que... Só que... Só que, óbvio, não foi de propósito. Ela falou sem querer que ele ia pro meu apartamento. E o meu irmão tava em São Paulo comigo por causa de Dubai também. Nesse momento, ele está no aeroporto. E o Joãozinho sabe que ele tá no aeroporto. E o Joãozinho foi lá pra casa e eu corri aqui com a Bibi pra fazer isso. Pra gente fazer isso. Porque o quê? Ele foi lá pra casa... Exato. A gente tá saindo pra frente. Ele foi lá pra casa pra fazer uma surpresa... Legal. Deixa eu mostrar. Isso aí é o Voltando de Viagem. Jogo dos 7 anos. É, o Voltando de Viagem. Como eu falo muito com a mão, vocês iam ver de todas as formas, então eu vou mostrar mesmo. Trabalhamos na sinceridade aqui mesmo. É o que acontece. Perdeu mal em Dubai. Inclusive eu tô com um galo na cabeça porque a Bibi caímos que a gente não fez. A gente achou que a gente podia... Sei lá. Vou falar o que aconteceu. Eu fui subir nas costas dela. Aí na hora que eu fui subir nas costas dela, ela fez assim. Tinha falado, zoando até então. Aí ela fez, eu falei, então eu vou pular. Quando eu pulei, ela falou, não! Mas a minha perna fez assim, ó. A gente caiu com tudo. Só que aí, as bobinhas, o que a gente fez? A gente começou a rir tanto. E a gente se abraçou no chão, rindo. E eu fui com a cara no chão. Aí eu... Eu venho abraçar ela, eu segurei os dois braços. Ela não tinha como apoiar no chão, foi de testa. Ou seja, eu bati a cabeça, eu perdi a unha. E ainda tá parecendo que eu me esfolei no chão com essas tatuagens porque só saiu um pedaço. Olha, porque eu tô esfolada. Mas é isso, é um retorno de viagem, não é mesmo? Seguimos em tarde. Seguimos sempre. Enfim, Joãozinho foi lá pra casa e eu já sei que ele foi lá pra casa porque eu pedi pro porteiro da minha casa me avisar. Ele tá, tipo, na tua casa, assim, agora, nesse momento? Não, ele foi pra lá, só que ele não vai ter o que fazer lá porque pra chegar lá não vai ter ninguém. Surpresa! Então, e ele já me mandou mensagem dizendo que ele ia me fazer uma surpresa e que ele tinha ido até minha casa. Só que eu não estava lá. Aí que vai começar o bololô. Aí que vai começar o bololô. Por quê? Porque eu vou falar pra ele que eu tô indo com o meu irmão pra Porto Alegre e eu vou ficar até janeiro, que eu não volto mais. passar final de ano no morro. Enfim, vou voltar pra minha casa durante um mês no Rio Grande do Sul. E aí vamos ver qual vai ser a reação dele. Nossa, ele vai ficar mal. Ele vai ficar mal porque ele já tá tweetando. Já tá tweetando. Ai, que saudade. Ai, que dó, mano. Mas é pouco daí. O que que vai acontecer? A Bibi vai chamar ele pra gravar aqui. E aí ele vai vir pra cá. E aí a gente vai se encontrar aqui. Vai sem fio, vai sem fio. Vai, vai sem fio. Pera aí que eu vou pegar meu celular então pra gente continuar essa história. Acho que eu vou ligar pra ele. Liga, vamos ligar, vamos ligar. Vamos. Será que ele vai atender? Óbvio que ele vai. Ele tá falando o tempo inteiro. Acabar com a metrológica. Ele recusou. Será que ele tá bravo? Não. Mas não é culpa sua, né? Não, não. Não, não seria com a minha. Oiê. Oiêê. Tudo bem? Hã? Cadê você? Eu saí. Tô aqui dormindo já. Cê tá em casa? Eu sei. Tô feito 10 horas aqui já. Ahn. É, eu vou te contar um negócio. Nossa, tu parece que o cheiro tá podre. Eu vou... Eu vou viajar com meu irmão. Oi, sim. É porque meu irmão tá indo pra Porto Alegre, né? Hum. Aí eu vou ir com ele e aí eu vou ficar até janeiro lá. Sabe, você vai com seu irmão. É. Porque aí eu já vou com ele porque eu tenho um monte de coisa pra levar pra lá. O seu irmão vai hoje. É, ele tá indo daqui a pouco. A gente tá indo pro aeroporto. E eu não consegui te avisar antes porque você tava no voo. Você vai hoje pra Porto Alegre? É. Nossa, cara. Você vai voltar só em janeiro. Como? Você vai voltar só em janeiro. É, é os planos. É porque aí eu já vou passar Natal, Ano Novo, tudo lá. Não, você falou que é dia 14, dia 15. É, mas é que aí eu vou aproveitar que meu irmão tá aqui e eles precisam de mim pra umas coisas lá, que eu tenho que assinar uns documentos e eu já vou ficar direto. E aí ele já leva tudo pra mim, sabe? Nossa, mas vai semana que vem. Mano, eu não acredito nisso, pessoal. Você viu essa sua irmã? Eu não tô. É que eu não sabia que você ia ali pra casa, cedo. Senão eu teria te esperado, pelo menos pra gente se dar um abraço. Nossa, eu não tô vendo. Eu fui direto do aeroporto. Então, a gente poderia ter se encontrado no aeroporto. Nossa, mas você tá onde agora? Tô indo pro aeroporto. Não, mas você tá onde? Tô quase chegando. Você já tá indo pro aeroporto? Sim. Lembra que eu te falei do voo do meu irmão? Que era logo... Edu? Oi, tô indo pro aeroporto. Não, bem capaz. Não, mas você só prende. Nossa, não tô acreditando. É que eu acho que não dá tempo, mano. Você já compraram passagem? Já fizeram tudo? Já. Eu comprei no voo do meu irmão. E aí a gente tá levando todas as malas, porque daí ele já me ajuda a levar tudo, sabe? Eu vou aí junto. Esse número do voo aí, tô falando sério. E aí, você vai gravar hoje? É, eu tô indo pro aeroporto. Mano, eu acho que nem adianta, porque a gente tá quase chegando e o voo já é logo. Meu Deus. Então, você tem que ir pra Porto Alegre e depois mais três horas pra Encantado? Mais duas horas. Como é que vai pra Encantado? De Porto Alegre? De carro? Tem ônibus? Tem. Como que eu passo até esse? Porto Alegre. Não, mas eu vou tentar voltar pra não ficar até janeiro. Não, só até janeiro não. Hoje é dia primeiro. Dia dois já. Que dia hoje? Dia... Dois? Dia dois. Tá, ônibus. Tá, ônibus. Faz assim. Eu vou... Eu vou para o... Você acha que não? Ó, faz check-in, entra no embarque, vai pro seu portão e aí dá pra você sair do embarque, entendeu? Tá, eu vou ver se eu consigo fazer isso, eu te aviso. Não, porque aí eu tô indo pra aí, tá? Da sua casa pra lá dá quanto tempo? Uns 10 minutos, 12 minutos. Não, dá meia hora. Por isso que eu tô falando que não dá tempo. Tá doida, não dá tudo isso, mano. Dá de 30 minutos a 40, no mínimo. Nossa senhora. Tá, eu já te ligo. Mano, não tô acreditando. Tá? Eu já te ligo. Tá. Beijo. Nossa, mano. Mano... Tomara que eu estou te amortando. Mano, muito bom. Ai, eu vou chorar. Ai, meu casal. Mano, eu tô com dói com o celular biológico aqui. Eu achei muito bobo, cara. Eu tô... Meu coração tá quentinho. Como é que eu vou fazer pra ele vir pra cá agora? Ele quer ir pro aeroporto. Eu não posso deixar ele ir pro aeroporto? Não posso deixar. Se não ele vai chegar lá, eu não vou tomar. É do acaso, não é? É perto daqui. É perto daqui do QG. É, verdade. Então eu vou mandar, tipo, mano, vem gravar comigo hoje. E aí ele vem pra cá. Manda mensagem e eu vou avisar ele que não tem como ir pro aeroporto porque eu já tô na sala de embarque e não posso voltar. Mano do céu, eu tô suando. Nossa, mano. Olha o rolê que ele tava querendo fazer. Dá um abracinho antes de ir embora. É, que faz muito tempo que ele não se foi real. Ai, mano. Tá, demorou então. Eu vou mandar mensagem pra ele vir pra cá. Tá. E aí a gente vai. Ai. Eu tô nervosa. Eu não gosto dessas coisas. Tá, galera. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito, hein. E comenta quais os próximos vídeos que a gente deve gravar. E já se inscreve no canal do Bibi que tá aqui embaixo também. Enquanto isso a gente vai organizar esse negócio porque agora eu tô preocupada que ele vai pro aeroporto e eu não vou tá lá. A gente vai ter que encontrar ele no aeroporto. Socorro. Bom, galera. Resolvemos a situação. Resolvemos. Basicamente eu disse pra ele que eu já tava dentro do avião, que a gente chegou atrasado. Não ia dar mais. E realmente meu irmão chegou atrasado no voo. Meu irmão até postou que chegou atrasado. Então tá tudo ótimo. Falei que nós já entramos no avião e não tem mais o que fazer. Ele mal respondeu. Só que eu já mandei mensagem pra ele. Já mandei mensagem pra ele falando, ô João, tá de boa? Hoje vamos gravar? Ele já meio que falou, acho que eu vou sim, tá ligado? Ele tá aqui do lado. O QG é muito perto. Muito perto. Ele deve vir 20 minutos atrás daqui. É, exatamente. Porque ele ficou meio que sem fazer nada, sabe? Então ele só vai vir. Eu dou. Chato, né, Joãozinho? Bom, pelo menos ele vai ficar apanhando depois. Sim. Tá tudo bem, eu acho. Tá tudo bem nessa trilagemzinha. Bora esperar ele vir, então. Bora. Então vambora. Gente, o seguinte, já interfunou aqui. Então ele já chegou. Tá subindo agora, você precisa esconder, mano. Eu vou esconder aqui no canto. Fica, fica aí. Isso, perfeito. Fica aí, você leva ele pra cima. Quando ele chegar, eu já vou trazer ele logo pra cá, tá ligado? Eu deixei uma câmera ali e... E é isso, mano. Eu vou fingir que eu tô gravando pro meu dele, porque eu posto vídeo tipo dele, então ele vai cair muito. Quem é vivo sempre aparece, né? Vai, senhorito. Todos do real. Eu olhei pro Matheus e falei, Matheus, vai ficar, vai. Porque você viu o Matheus e eu achar que ele dá oi. Aí eu cheguei e já chegamos. Fala, Joris. Ei. Qual é a boa, hein? Meu Deus da boa. Vamos gravar hoje, gente. Vai gravar vídeo. Matheus, chegou muito rápido, velho. Chegou uns 15 minutos. Hã? Mas que eu... O quê? Onde você tava? Tava na casa de Carol. Aí, meu casal, cara. Eu shippo, eu shippo, eu shippo. Mano. Conta. Qual que é a burra? O que foi, mano? O que aconteceu? Conta, conta, conta. Não, eu vou contar no vídeo. Fala. Fala pra galera. Tá bom, tá bom, tá bom. Depois a gente conversa, então, senhor. Depois a gente conversa, então, senhor. O que aconteceu, Jiu? O que? O que? O que aconteceu? Mano. Se liga. Ó, eu fui pra Orlando. Eu fui pra Goiás direto. Fiquei em nove dias em Goiás. Da gravação série do Angel. Da gravação do Angel. Aham. Quando eu voltei de Goiás, eu... Não, voltei de Goiás, aí a gente ficou uns quatro dias. Uhum. Depois desses quatro dias, ela viajou pra Dubai. Aí ficou quinze dias em Dubai. Aí ficou quinze dias em Dubai. Olha isso. Ela ficou quinze dias em Dubai. Ela voltou de Dubai. Só que quando ela chegou de Dubai, eu fui pra Colômbia. Como você viu? É. Eu cheguei da Colômbia hoje. Fui direto pra casa dela. Mas ela voltou de Dubai? Ela já tá em São Paulo. Exato. Então eu fui direto pra casa dela, na Colômbia. Parei no aeroporto, peguei meu carro e fui pra casa dela. Cheguei na casa dela. Ficou oito horas da manhã. Cansado. Falei, nossa. Depois de trinta anos, ela não tava lá. Nem ela e irmão dela. E aí? O irmão dela ia embora hoje pra Porto Alegre. Uhum. E ela foi junto com ele. É, e vocês não se viram? Não. Tipo, desde Orlando. Mano, Orlando já faz mais de um mês. Desde Orlando, vai. Acabou Orlando. Teve Rangel. Aí a gente foi uns quatro, cinco dias juntos. E aí teve mais essa viagem dela pra Dubai. E aí ela viajou de novo. Ai, que bad, mano. E agora? Como é que ela volta? Ela falou que volta em janeiro. Nossa, por quê? Não, não é possível. Ela voltou de janeiro. Nossa, você vai ficar muito difícil de se ver. Não, eu vou ir pra lá. Não sei. Ah, só o final da semana. Eu tô falando sério? Eu tô falando sério? Não, não. Lógico. Só pega um banhãozinho. Tá apaixonado, Daviado. Apaixonado faz isso mesmo. Ficando matado. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Eu quero um abraço. Eu não quero. Eu quero que a gente não se vê. Eu não quero dar esse abraço. Eu tô dando esse abraço contra a minha vontade. Porque, mano, eu vou ficar um mês lá no sul. Nossa. Eu tô feliz, mas eu tô triste. Nossa. Ah, não ia perder esse trabalho de dia. Nossa, eu tô... Eu já tinha saído de casa mesmo quando tu foi pra lá e eu pensei... Mano, ele chegou tão triste aqui, garoto. Mano, você tinha que ver a cara dele, velho. Oh, meu Deus. Nossa, tu puta. Pronto, eu não vou pro sul. Calma, eu tô triste, mas você não vai. Não. Nossa. Meu irmão já foi, já tá... Mano, meu irmão atrasou mesmo o voo. Tudo que eu te falei era real. Só que você não participou. Quando ele embarcou, ele tava atrasado, eu só não tava junto. Mas tudo aconteceu. Gente, vocês não tão entendendo. Eu fui pra casa dela direto do aeroporto. Eu cheguei. Aí eu falei, vou laver a Carol. Cheguei na casa dela. Ninguém. Não, eu cheguei numa picada. Eu queria dar um susto. Peguei, passei o cartão, abri a porta devagar. Aí eu... Era pra ter alguém na sala. Calma, né? Calma. Abri a porta do quarto, morro devagarzinho. E eu na ponta do pé. Aí eu devagarzinho, abri a porta do quarto, ninguém no quarto. Aí eu falei, tem uma coisa errada. É, eu já sabia. Eu já sabia que você ia. Eu tô triste, mas agora eu tô feliz. Quando eu dou a tristeza, passou já. Tadinho. Mano, quando você começa a falar, eu vou pro aeroporto, eu entrei em desespero. Porque eu sei que você ia. Eu acho que ia. Eu não tava no aeroporto, eu tava aqui já. Imagina eu vou pro aeroporto. Não, eu não ia deixar. Não, mas imagina, sei lá, meu 3G cai, para de pegar e eu vou pro aeroporto. Aí eu te ligo, cadê você? Você ia ficar lá. Aí você fala, cadê eu o quê? Eu tô no aeroporto. Você fala, era trollagem. Pronto. Estamos juntos. De novo. Tá tudo bem. Eu não vou pra Porto Alegre. Não, eu tô com muita emoção. Gente, eu e a Bibi não dá juntas, velho. Nossas trollagens são muito boas. Quem juntou não sabia, né? Não sabia. Quem juntou não sabia. Principalmente aqui, ó. Ninguém sabia. Meu galo na cabeça que diz que quem juntou não sabia o que ia dar. Eu e ela juntas. Nossa. Mas enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Hoje ninguém viaja. Obrigada, Bibi. Ninguém vai viajar hoje. Hoje ninguém viaja. Mas é muito sério. E eu vou viajar de novo. Isso é verdade. Hoje não. Mas é só 3 dias. É. Calma, calma. Pelo menos você não é eu que tá. Mas dia 14 você vai. A gente tem uns 5 dias ainda. É, relaxa. Pelo menos você não é eu que tá semana sem ver a roupa. Oh, meu Deus. Quanto tempo? Já tá? Duas semanas já. Mais uma vez é ano que vem. Você tá acabando de barriga cheia. É isso. Bebeiros. Beijo. Eu amo vocês. E quem ficou até o final comenta. Hashtag viagem. Que eu vou deixar o coraçãozinho. Não, eu não aguento mais viajar. Beijo. 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 Cabelo.